Torcedor e vão jogando as emoções do campeonato do futebol Autorizado o Pio, vai para a Fabrança, correu, bateu Guardou no canto da rede, gol na equipe do São Paulo Agora a Fabrança para a equipe do Alvaria, camisa 10, seu mil, vai para a Fabrança Rolero Tiago da equipe do São Paulo na meta Autorizado seu mil, vai para a Fabrança Correu, bateu, converteu, deixou o goleiro aí fora É meu amigo, deixou o goleiro fora, mas um flash de câmeras E pênalti bem cobrado do garoto, seu mil da equipe do Alvaria Placar de 1 a 1 dos pênaltis Vai para a Fabrança, garoto Bruno, camisa 8 da equipe do São Paulo Na meta, o goleiro 3 da equipe do Alvaria Jogador, jogador Autorizado o Bruno Correu, bateu, converteu Para a equipe do Alvaria Vai o camisa 15, Caio Equipe do Alvaria Equipe do Alvaria, Caio O goleiro Tiago Autorizado o Cal, vai para a Fabrança Autorizado o Cal, descolocou o goleiro Segundo pênalti convertido Para a equipe do Alvaria Voltando o futebol Nas penalidades Alvaria também 2 Vai para a cobrança para a equipe do Alvaria São Paulo Camisa 5 da espinha Autorizado o Cal, descolocou o goleiro 3 da equipe do Alvaria Autorizado, vai para a Fabrança Já deu, deixou no fundo o guardante São Paulo 3, Alvaria 2 Vai para a equipe do Alvaria Camisa 16, vem para a equipe do Alvaria Edilson Fala Converteu três E tem o terceiro pênalti Campeonato 16, pinta Autorizado Despermissão pênalti Campeonato 16, pinta E tem o terceiro pênalti Campeonato 16, pinta Campeonato 16, pinta Campeonato 16, pinta Não se importar Vai para a cobrança Para a equipe do Agência São Paulo Campeonato 16, pinta Queira E tem o terceiro pênalti Na meta o goleiro tem Autorizado O goleiro do agente Mandou o troco O goleiro da equipe do Agência São Paulo O garoto tem Da equipe do agente E até perdeu Vai para a cobrança a bolaria Camisa 3 É Dio Aliás, o Dio vai para a cobrança Autorizado o Dio Correia bateu para a venda De um novo parte Correia bateu para a cobrança Eduardo que foi ao gol Da equipe 2 de São Paulo Na bola rolando Agora é dos pênaltis Eduardo fazendo abraço Go aniversário A bola rolando Juan Paco Rodraza Por repartir O ar不了 Sola Jura